Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno de volta às nossas questões do Regimento Interno da Câmara Municipal de Uberlândia. Hoje, a ideia é que nós vamos resolver as questões de número 120, 111 a 120. E os artigos de referência que nós vamos utilizar é do 122 ao artigo de número 138, tá certo? Bora lá, então, pessoal. Qual que é a primeira questão de número 111? Diz que duas ou mais comissões reúnem-se conjuntamente por deliberação dos seus membros. Duas ou mais comissões reúnem-se conjuntamente por decisão dos seus membros. Certo ou errado? A questão, ela está correta e ela está de acordo com o artigo 122, que prevê que duas ou mais comissões reúnem-se conjuntamente. Em quais situações? Em cumprimento de disposição regimental, por deliberação dos seus membros e a requerimento. A convocação de reunião conjunta será feita por ofício ou em plenário, constando seu objeto, dia, hora e local. Próxima questão, 112. É vedada a apreciação de parecer sobre projeto que não conste de pau, pauta previamente distribuída, salvo autorização do presidente de comissão. Não há essa exceção. A regra é que, de fato, é vedada a apreciação de parecer, sendo que o projeto não consta de pauta previamente distribuída. É o que diz o artigo 125, parágrafo único. E esse parágrafo único não apresenta qualquer exceção. 113. Contado do primeiro dia útil após a distribuição do projeto ao relator, o prazo para a emissão de parecer, salvo exceções regimentais, para a comissão de legislação, justiça e redação, será de dois dias úteis para projeto de lei, resolução ou decreto legislativo. Cuidado! Quais são os prazos que nós temos que obedecer, segundo o artigo 126? Para a comissão de legislação, justiça e redação, o prazo será de três dias úteis para projeto de lei, resolução ou decreto. Dois dias úteis para requerimento, substitutivo, emenda, mensagem, ofício, recurso e matéria semelhante. Tá bom? 114. A distribuição de proposição ao relator será feita pelo presidente até o primeiro dia útil subsequente ao recebimento da mesma, pela comissão. Na hipótese de perda do prazo, será designado um novo relator para emitir parecer em três dias. Quando houver perda de prazo, a designação do novo relator vai acontecer para emissão de parecer em dois dias. Parágrafo 2º do artigo 127. Questão 115. Havendo na reunião divergência entre os membros da comissão, de modo a impossibilitar a emissão do parecer, os votos serão registrados separadamente com a devida fundamentação. Nesse caso em que há divergência, os votos são registrados separadamente? Sim. Artigo 129, parágrafo 2º do regimento interno. A questão 116 diz assim, parecer é o pronunciamento de comissão de caráter opinativo sobre matéria sujeita a seu exame. Esse é o conceito de parecer? Correto. É o que diz o artigo 134 do nosso regimento. Então, quando a comissão se pronuncia, opinando sobre uma matéria, isso é parecido. 117. É permitido parecer oral sobre propostas de emenda à lei orgânica. Errado, pessoal. O parágrafo 4º do artigo 134 veda parecer oral sobre propostas de emenda à lei orgânica, pela gravidade que é uma emenda à lei orgânica. Então, não pode parecer oral, só escrito. 118. O parecer de comissão versa exclusivamente sobre o mérito das matérias submetidas a seu exame, nos termos de sua competência, inclusive o da comissão de legislação, justiça e redação, que pode limitar-se a preliminar de inconstitucionalidade. Veja, a comissão de legislação, justiça e redação, ela muitas vezes, ela se limita a preliminar de inconstitucionalidade. Então, quando diz a questão que o parecer de comissão versa exclusivamente sobre mérito, está errado, porque a comissão de legislação, justiça e redação, ela pode se limitar a preliminar de constitucionalidade, que diz conforme o 135. 119. O parecer, ele é composto do relatório, fundamentação e conclusão. Essas são as partes do parecer? Sim. RFC. Relatório, fundamentação e conclusão. Artigo 136. Última questão de hoje. A requerimento de vereador pode ser dispensado o parecer de comissão para a proposição apresentada, exceto proposta de emenda à lei orgânica. Muito bem. As exceções estão no artigo 138, que fala sobre a questão da dispensa de parecer de comissão, exceto proposta de emenda de lei orgânica, projeto de lei ou resolução, proposição que envolva dúvida quanto ao seu aspecto legal, proposição que contém a medida manifestamente fora da rotina administrativa ou legislativa e proposição que envolva aspecto político a critério da mesa. A questão, então, está correta. Tá bom? E assim nós fechamos mais uma aulinha de questões. Dê o seu joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Tchau. Tchau. Tchau.